CD Projekt Red anuncia o evento pra falar a novidade de Cyberpunk 2067. Além do Edgerunners, ele falar, eles foram incisivos nisso. É um evento só pra falar de Edgerunners. Eles são enfáticos. É o anime, mas não só Edgerunners. Eles vão falar de novinades pro futuro. What's next for Cyberpunk. Futuro do Cyberpunk. Então não é update de patch, não sei o que. Não é, porque isso aí eles tão falando de mês em mês. E não é Witcher, é novidade de Cyberpunk. Eu hype muito. Porque só pode ser DLC. E ainda, confio... Que nota você daria pro Cyberpunk? Sim, esquece os bugs. Você joga o jogo, experiência... Eu acho que uma nota 7. Dá pra dar um up aí? Não, não. 7 é justo. Mas eu acho que a sua relação de amor com ele é maior que essa. Sem bugs, ele falta muito conteúdo ainda, sabe? Que coisas que eu sinto falta. Tipo, o carro voar, que tem um mod, hein? Que tem um mod. É. O trem, que tem também um mod. E a polícia é meio estranha, né? A polícia até é muito ruim. Ela não é... Os pés do San Andras. É muito antigo. É muito bizarro. Não tem barbeiro pra você ir. Barbeiro. E não tem, tipo assim, academia. É. E assim, as coisas de estética. Tipo, roupas ou as modificações que você bota não afetam muito no jogo. Só no combate. E eu queria que afetasse em tudo. Como as pessoas que te encaram, te tratam. Como reage ao mundo isso, né? Tipo assim, tem aquela gangue lá dos caras que são totalmente modificados. E todo mundo fala, eles são... O rosto, né? É, eles são malucos. Eles chamam... Esses caras são malucos. E tem os outros bombados, que são os animais, que eles tomam muita bomba e viram gigantes, né? E também a galera fala, nossa, eles são malucos. E aí eu queria que a gente pudesse fazer essas coisas. Virar um bombadão ou virar um cibernético. Mas limitaram, né? É. E as pessoas olharem pra você e falarem, nossa, esse cara é maluco. Ele fica assim e tal. Mas não tem isso. Não tem isso e isso não tem impacto nenhum no gameplay. E eu não gostei muito. Mas, enfim, tem muita coisa que falta no jogo. Mas quem sabe, com a DLC, eles tocam no único ponto forte do jogo, que é a história. Que eu acho a história do jogo boa. Eu acho a dublagem muito boa. O Keanu Reeves tá num jogo inteiro. E eu acho legal o papel dele. Ele é um ponto alto da experiência, né? Sim, ele é. Cara, quando você pega aquele Porsche, sabe? Que é o carro do Johnny Silverhand, do Johnny Silverhand, sim, sim. Você fala, nossa, que maneiro isso, sabe? É muito legal. Eu acho que aquela introdução do jogo, quando você joga com o Johnny Silverhand e não sabe que se trata de um prólogo. Depois de, sei lá, umas cinco horas de jogo, que aparece na tela Cyberpunk 2077, e aí você entende a história e por que você tá inserido nela e qual que é a motivação de você fazer o que você faz. Qual que é a motivação? O que você faz? Começa o jogo, você não tem o Johnny. É, exato, exato. Eu achei muito legal, cara, isso. Passa por uma história até injetar ele na cabeça, né? Até injetar ele na cabeça. Que, inclusive, é uma história muito legal. Eu não sei se você sabe, Mika. Nesse começo, você vai no prédio, né? Tem o Kojima lá. Aí você invade lá com o... É, tem o Kojima. Tem o Kojima lá no bar. Aí você invade lá o... Como chama? O apartamento lá do cara. O apartamento do dono da empresa. Do chefão japonês lá. Sakurai. É, eu sei quem que é o cara. Você fica escondido ali. Vocês ficam escondidos. Sim, sim. Sabia que ele chega de helicóptero, né? Ele pousa e ele desce. Se você for no helicóptero dele, tem uma espada, que é a melhor espada do jogo. E você pode pegar ela no início do jogo e, assim... Ué, mas ela vai com o personagem? Vai. Ela fica com você. Mesmo depois de tudo, quer dizer? É, é. Sabe como eu peguei ela? Ela parece o seu inventário? Sabe como eu peguei ela? Olha isso, como eu peguei ela. Tinha um bug que você podia parar o carro na porta do prédio e a porta estava fechada. Você abria a porta do carro e o cara atravessava a parede e entrava no prédio. Na animação de sair do carro, ele entrava. Aí ele entrava no prédio. Aí você subia tudo. Dá para subir tudo. Está tudo aberto. Sem acontecer as cenas. Pega elevador, tudo. Não tem cena, não tem ninguém lá. Não tem cena desbloqueada, não tem inimigo. Você só sobe tudo e aí chega lá em cima e pega a espada. Aí o problema, Mica, é descer. Porque não tem como atravessar a parede lá embaixo de novo. Aí tem outro bug. Olha isso. Tem outro bug que se você pular e logo antes de cair você dá slide, ele dá slide e ele cai slideando e ele não toma dano de queda. Não, espera aí. Cai slideando. Ele cai slideando assim. Cara, isso daí tem que nos recorte aí. O pessoal faz algum milagre aí de recorte. A melhor espada de Cyberpunk é alcançada por um bug. É. Cara, aí eu fiz isso. Eu peguei. Mas assim, umas coisas que me irritaram muito do Cyberpunk. O começo não muda nada, né? Você tem que ter spafs. Não muda nada na história. Muda 30 minutos iniciais. Os caminhos eu também achei que faltou. Aí outra coisa. Teve um bug. É que assim, eu fiz 100% do jogo. Então teve uma missão lá que não dava para concluir ela porque ela bugou. Aí o que eu tive que fazer? Eu vi na internet que se você baixasse um mod, que é tipo um cheat, que você... Tipo assim, o que aconteceu? O bug foi que um item não spawnou do inimigo quando ele morreu. E aí eu precisava pegar esse item para terminar a missão. Aí eu spawnei um item com o cheat. E aí eu concluí. E concluí. Senão eu não teria feito 100%. E isso irrita muito. Porque demorou... Você platinou o jogo? Platinei. Demorou três dias para fazer esse negócio de baixar o mod, botar o negócio. Demorou muito tempo para entender e era muito no início. O jogo lançou e eu joguei que nem um maluco. Mas enfim. Cara, engraçado. A palavra bug a gente falou muitas vezes aqui nessa rápida conversa sobre... Mas é uma pena porque eu sou uma pessoa otimista que sempre torce para que projetos dêem certo. Foi uma pena mesmo o que aconteceu, mas a versão de Nova Geração ficou melhor. Eles esconderam, lembra? Foi feio. Eles esconderam a versão de Play 4. Esconderam a versão de Xbox One. Foi tudo aquilo lá que a gente já sabe. Mas tomara que daqui para frente, o futuro, tomara que esse DLC de história seja legal. Porque como você falou, a história é muito legal do Cyberpunk. A história é boa. Os personagens são legais. O mundo é legal. A atmosfera é legal. Sabe o que eu imagino, Mika? O Witcher 3, eu falo isso toda vez. Na expansão de Bloodwine, eles têm um outro mundo. Tussan. Isso. Imagina no Cyberpunk. A expansão é isso. Você viaja para outro mundo. Aí não é essa bosta de Night City toda bugada, sem nada, sem barbeiro, sem trem. Aí você vai para uma cidade que tem tudo. E aí consertou o jogo, entendeu? É, entendi. Tem trem. Ou pelo menos um bairro, uma porção. É, tem bar para você ir e beber. Um distrito. É, tem bar, pôquer para você jogar, essas coisas. Atividades que mantêm o mundo vivo. Imagina no cinema, que você vê uns filmes futuristas. Pô, no Red Dead Redemption 2 você vai ver teatro, cara. Cara, então... É a mímica. Você vê a apresentação mímica. Você devia ver esse filme em 5D. O negócio que você senta lá na cadeira e sente. Tipo Black Mirror, né? Ah, você sente um tiro. Black Mirror, né? É, exatamente. Ele poderia ser mais Black Mirror, né? Podia muito. O Cyberpunk, né, cara? Podia pegar as inspirações. Ele não foi assim... Ele não foi muito dark, né? Ele não foi muito dark. Essa é uma reflexão... Eu acho que o Cyberpunk, ele devia aproveitar dessa... Dessa discussão de inteligência artificial. É, claro. Que o Westworld faz, sabe? O Westworld tem isso muito, né? Ele não explorou muito, né? Não. O Pilar Inteligência Artificial. É. Ele explorou o Pilar Cyber Implantes. Ou Implantes Cibernéticos. Mas não explorou muito o Pilar Inteligência Artificial. Não explorou muito o Pilar Segurança. É. Não explorou muito o Pilar... É... De... Sombrio, né? Ele não jogou o Sombrio, né? Não. Não dá medo. Ele não tem essa coisa do Black Mirror, né? Ele tem um negócio que algumas pensões dão um pouco mais de medo. Aquelas missões que você tem que caçar os... Os psico... É... É, eu sei quem que é. Aquele grupo que fica bem lá na... Não, não. É uns caras... É uma missão terciária, assim. Que você tem que... Tem um 20 dela pela oficidade. E é uma missão pontual. Você chega... É, eu sei que você tem que chegar e tem que pegar na hora. É, você investiga o lugar. Sim. Um cara lá endoidou, matou todo mundo. Porque o implante cibernético dele deu um pane no cérebro. Ele matou todo mundo. Aí você tem que encontrar ele e matar ele. É isso. E algumas dessas missões tem uns negócios meio bizarros. De ritual. Tipo, o cara despedaçou as pessoas e fez um circo com elas. Esses negócios mais de terror. E você vai pegando os logs e vendo as pessoas falando o que aconteceu. Mas não tem muito mesmo. Mas assim... Pô, o Witcher 3 tem... Eu sei que não é outra coisa. Então, o Witcher 3 tem muito. Tem muito. Muito. Pô, Blood and Wine, que se passa numa nova área chamada Tucson. É, e tem os vampiros, né? Que dão medo no Blood and Wine. Pô, aquele vilão dos vampiros. Cara, o Blood and Wine é tão foda. É tão bom. O Blood and Wine tem aquela parte que você entra no mundo de fantasia. Você entra no livro. É. E ele... E é muito louco. Ele parece um Alice no País das Maravilhas invertido. É. Porque assim... For adults, né? É. Alice no País das Maravilhas para adultos. É. A Rapunzel se matou com o cabelo. É, porque... Se enforcou com o cabelo. Mas, cara, o Blood and Wine é tão foda que ele ganhou como melhor RPG do ano, no ano em que ele concorreu. E ele é uma DLC. Ele é uma DLC que ganhou de jogos que não são DLC. Ele ganhou de Dark Souls 3, cara, em 2016. É. Na categoria da TGA, melhor RPG. É que ele realmente é muito, muito bem feito. O Blood and Wine é muito bem feito. Ele tem trilha sonora nova. Ele tem mundo novo. Level design novo. Personagens novos. Dublagens novas. Vilão novo. Vilão novo. Armas novas. Armas novas. Quests novas. Nossa, me deu até vontade de jogar o Witcher. Cara, é muito bizarro. Então, por isso que eu tenho esperança com a Red fazendo DLC. Eu acho que a Red só se perdeu, entendeu? Eu acho que eles não estão, assim, falizos. Acabou. Não, eu acho que eles têm... Eles só estão se reencontrando. Eles vão fazer a redenção deles, entendeu? E detalhe, até que do ano tem o Witcher 3 na nova geração. Então, o Witcher 3 na nova geração, o Witcher 4 e o Cyberpunk com as DLCs se sentam consertados, eles vão se redimir. E eles vão conseguir voltar dessa. Porque eu confio. Eu ainda gosto da Red. Eu também. Eu também. Eu sinto que eu levei uma facada deles. Mas, assim, eu sou um ser humano, nós somos pessoas que eu estendo a minha mão e dou novas chances a publishers ou estúdios. Só a publisher. Ou qualquer coisa. A pessoas, não. A pessoas? Depende da decepção. Depende da decepção. Essa decepção eu estendo a minha mão. Não, mas como um bom samaritano, eu estendo a minha mão e dou uma nova chance para as coisas. Promessas falsas? É. Tem umas coisas que são meio pesadas às vezes. Mas a gente... É. Mas...